16 982 26 17 81 esse é o telefone para você agendar sua visita e conhecer essa casa aqui que eu vou te apresentar agora é uma casa no terra de florença um condomínio muito bacana com azeiro completo aqui na zona sul ribeirão pertinho aqui do shopping guatemi entrada de ribeirão saída para você não esquece meu nome é andré felipe sou corretor de móveis e essa casa aqui é pra você aqui é a casa eu quero mostrar pra vocês ela acabou de ficar pronta como vocês podem perceber já tá com todo o paisagismo o paisagismo pronto vaga de garagem ali tá dois carros cobertos dois descobertos e como falei para vocês também uma área verde aqui aqui é o lazer do uma parte do lado do lazer do condomínio né que a gente encontra principalmente as quadras poliesportivas e campo de futebol quadro de tênis em área de churrasco aqui também e na parte de baixo atrás da casa aqui na parte de baixo ali a gente vai encontrar o salão academia esse tipo de essa parte aí do do lazer e vocês vão perceber também que toda a parte de iluminação também já tá instalado tá vendo aqui ó iluminação e led aqui são bações também de led fica bem legal a noite o acesso você vai ter acesso pela lateral ali tem um acesso que vai sair diretamente lá no fundo da casa essa casa aqui é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver então para quem tá procurando aí originalidade um padrão diferente essa daqui é uma casa bem bacana deixa eu fechar já começa também pela porta aqui tá porta em laca ó tem bastante LED na casa completinho iluminação vocês vão perceber que tem vários fios de LED também tem ó esses bastões de LED aqui dentro da da sala a piscina vou mostrar logo para vocês ela fica aqui na frente ó é uma piscina com hidro uma piscina bacana o ponto de ar-condicionado já preparado é só chegar com um equipamento aqui e fazer a instalação ao acesso aqui da piscina o paisagismo também pronto aqui dentro da casa e nas laterais aqui ó e outra coisa bacana também você não vai ter vizinho de sobrado do seu lado não vai ter ninguém com vista para dentro da sua casa ali não é sobrado ali é terra do lado de lá também é terra e aqui também é terra e temos aqui também um vestiário na parte de trás pessoal tá usando a piscina precisa usar o banheiro não precisa entrar na casa para poder utilizar o pé direito alto também a arquitetura é bem diferente aqui foi feito um trabalho personalizado personalizado e para dar uma diferença também né tem muita coisa igual então aqui eles fizeram um trabalho diferenciado essa ilha todas as bancadas em mármore e granito tá área de serviço uma área de serviço espaçosa também com saída também para lateral da casa tanto acesso interno quanto externo eu nem sei porque eu tô de óculos na faltação mas agora essa aqui é a parte que vocês viram é a parte mais social da casa você tem a piscina na parte ali da frente é diferente tá gente é uma casa diferente mas uma casa gostosa uma casa bem arejada ó essa vista aqui você vai ter praticamente a cozinha e a cozinha integrada totalmente aqui com a piscina ali na frente então quando tiver bem fechadinho ali com a com paisagismo praticamente você não vai ter visto de de dentro de fora para dentro né hoje tem um pouquinho mais de vista mas também é tranquilo se eu não me engano se eu não me engano que eu li chamar cobogó e vamos conhecer aqui agora e vamos conhecer aqui agora a parte mais íntima da casa que são as três suítes são três suítes as três suítes que você vai ter persiana automatizada ponto de ar-condicionado já pronto para você fazer a instalação ponto de iluminação de óleo todos feitos já o que você não vai ter armário você vai colocar tá bom então se eu estiver deixando vocês tontos me avisem ó persianas automatizadas são persianas grandes tá não são aquelas persianas pequenininhas o ponto de ar-condicionado ali o que vocês vão perceber também ó a rodapé embutida essa daqui é a suíte master a suíte master você vai ter cuba dupla tudo deca e do colo a iluminação que também mede pessoal coloca o espelhão aqui ó de fora fora fica show de bola põe um box ali já tem lixo ventilação natural também as três suítes espaço aqui também para você colocar um roupeiro tá tem bastante espaço aqui porque esse espaço aqui é bem larga então você tem espaço aqui para colocar um roupeiro a segunda suíte hoje está tudo mantinho né antigamente estava vendo antigamente você tinha um ou dois banheiros na casa isso quando tinha tinha uma época que os banheiros ficavam para o lado de fora da casa para fazer alguma coisa correla para fora hoje se deixar você tem um banheiro em casa você tem banheiro na sala que é o lavabo tem vestiário a verdade é que não tem lavabo tem só o vestiário lá fora então se você gostou dessa casa aqui ou se quiser conhecer outras opções também aqui no terra de florence a gente tem várias opções terra de florence aqui do lado a gente tem a culpa dos ventos na cidade de florence o que mais tem condomínio aqui nessa região praticamente a região feita de condomínios assim dificilmente você vai encontrar casas na parte externa na parte de rua então se você quiser conhecer agenda sua visita que o telefone que eu passei para você que o telefone está aqui em baixo acho que está aqui em baixo tem meu instagram também pode me seguir lá estou sempre gostando de oportunidades segue o canal se você puder põe o direito no seu canal para dar aquela forcinha dar aquela curtida e pode mandar mensagem também mandar suas dúvidas que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar Ah André você só tem casa? Não tem apartamentos também tem terrenos se você está precisando entre em vontade eu atendo muita gente muita gente que vem de fora da cidade de Ribeirão Preto tem aquelas pessoas que não tem condição de ficar visitando o tempo todo não entre em contato comigo eu faço as imagens para você mostra a casa mostra o apartamento mostra o terreno se for o caso e com mais assertividade você agenda sua visita dia que vier para Ribeirão tá bom? valeu um abraço obrigado aí pela companhia e deixou aí que eu tenho que visitar outros carnes também OPAN KANGDAM STAR GANGDAM STAR Ope, 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 ope